O deputado federal Emidim Madeira esteve aqui na cidade de Piuí para cumprir a agenda parlamentar. Durante a visita, o deputado esteve na Santa Casa, onde se reuniu com o conselho diretor para falar sobre o programa de cirurgias eletivas e também sobre a destinação de recursos para o hospital. O que nós viemos anunciar aqui hoje é 5 milhões de reais para a Santa Casa de Piuí, para a saúde aqui de Piuí e essa Santa Casa que nós precisamos fortalecer ela cada vez mais, que fortalecendo a Santa Casa aqui de Piuí, você fortalece a saúde de Piuí, do São Roque, da Vars, do Oresop, Capitólio, Pimenta, Paenzo, toda essa região. Uma questão abordada há muito tempo pelo deputado é a implantação da Hemodiales na Santa Casa de Piuí. Emidim Madeira garantiu que esta conquista está próxima de acontecer. Em breve também vai ser instalada aqui as máquinas para a Hemodiales, que é um projeto também que nós que encabeçamos um tempo atrás, chegamos a colocar o recurso aqui para a Hemodiales, liberar o recurso por Covid. E hoje o nosso governador Romeu Zema, nosso secretário Fábio Baquerete, com todo o trabalho aqui da Rosângela, secretária de Saúde, da Cátia, superintendente, já tem 4 milhões de reais empenhado para a Hemodiales. E quando nós conversamos a primeira vez na Hemodiales, que foi uma conversa nossa lá atrás com o Fernando, detetive, e com o Astésio, muita gente pediu para nós, não fale em Hemodiales aqui em Piuí não, que é arrumar problema, essas máquinas já chegou a vir aqui, chegou a buscar a saída aqui lá para o norte, não é interessante falar em Hemodiales, mas aí numa abertura aqui da festa do peão, 5 horas da tarde, quando eles relataram aqui naquela tarde para mim essa questão da Hemodiales, naquele dia nós convidamos o pessoal para vir para uma reunião aqui na Santa Casa, às 8 horas, conversamos sobre a Hemodiales, trouxemos o senador Rodrigo Pacheco aqui, realizamos uma audiência pública aqui, o pessoal comprou a ideia, colocamos o recurso, depois liberamos esse recurso para o Covid, e agora em breve, aqui na Santa Casa de Piuí vai ter Hemodiales, e nós temos que agradecer muito o nosso governador, Romeu Zeme, o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baquerete. Bem, a secretária de Saúde daqui de Piuí, Rosângela Guerra, ela comentou que agora Piuí está realizando cirurgias eletivas ortopédicas. E esse ano, nós estamos realizando as cirurgias de quadris, prótese de quadril e prótese de joelho, que o doutor André tem feito para nós e o doutor Gustavo Sansoni. E assim, é muito importante, porque é uma fila de espera muito grande, é uma demanda reprimida há muitos anos, né? Sei que a gente não vai conseguir fazer todas, né? Temos avaliado as que estão esperando há 10 anos, há 12 anos, né? E é importante que as pessoas entendam que é gratificante. Certo, Rosângela. Você tem números de quantas cirurgias foram realizadas aqui no município e destinadas também ao município de Piuí? Porque tem diferença, não tem? Mais ou menos, João. Eu já vou colocar isso assim. Do emidinho, a gente fez 201 cirurgias, que são cirurgias de catarata, de pterígio, de hérnia, de vesículas e também as quadril e joelho, né? De quadril e de joelho, que são próteses, né? Então, hoje também o Emidinho falou, fez uma surpresa aqui para nós, que o ano que vem ele vai designar um investimento, né? Porque aí tem que ser um recurso para investimento para a gente comprar um equipamento, tanto de otorrino, né? E quanto de ortopedia, né? Que no caso aí a gente precisa para fazer artroscopia, né? Tem que ter os equipamentos próprios para isso. Então, é isso. Eu acho que, sabe, a gente tem, né? Eu acho que é muito sucesso. Certo. Rosângela, o deputado também anunciou sobre a hemodiálise, que irá trazer aqui para Piuí. Eu gostaria que você nos falasse em questão de números. Quantos pacientes que mandamos para Passos e para outras cidades também para fazer a hemodiálise, será um recurso muito bem utilizado? Olha, o recurso do Estado hoje são 4 milhões, né? Então, hoje mesmo ele comentou que esse recurso, ele não está na conta da Santa Casa, mas é um recurso já, né? Que já propôs, o governo de Estado já propôs esse recurso de 4 milhões. Então, tem algumas coisas, alguns trâmites ainda faltando para finalizar, né? A planta foi aprovada, né? A planta física, o projeto arquitetônico foi aprovado. Agora tem que fazer alguns ajustes, né? Para que esse recurso caia, né? E ele mesmo prometeu que se esse recurso não for suficiente, né? Porque esse recurso foi do ano passado, né? O valor estimado de 4 milhões do ano passado. E se esse recurso não for suficiente, que ele coloca o recurso para estar complementando, né? E hoje nós temos em passos, nós temos 37 pacientes de hemodiálise, né? Só P1I. Agora a região como um todo é mais ou menos uns 68 pacientes, é mais ou menos em média isso. O diretor executivo da Santa Casa, Guilherme Batista, e o provedor Gasparino dos Santos comentaram sobre a reunião com o deputado. O deputado veio para trazer boas notícias, né? De novos recursos para esse ano ainda, para o ano que vem. E também veio para trazer boas notícias relacionadas a hemodiálise, né? Esse empenho junto com o secretário de Estado para poder, em breve aí, eu acredito, esse recurso estar junto com a gente aí para a gente conseguir construir essa tão sonhada hemodiálise. E para equipamentos possíveis aí, investimentos de equipamentos aí para cirurgias de otorrino e outras cirurgias em questão. Então, assim, a reunião foi muito proveitosa. Eu acredito que a gente vai colher bons frutos dessa reunião de hoje. vai ser um centro de diversas especialidades. Nós já fizemos mais de 700 cirurgias, todas patrocinadas por dinheiro público, que o Emidinho direcionou. Só de catarata e epiterídeos foram mais de 500 cirurgias. E tem outros que vêm por aí. Vai ter na área de otorrino. Nós estamos fazendo agora na área de ortopedia. E tem várias outras que o Emidinho também vai direcionar as verbas para que as cirurgias aconteçam.